Olá, minha gente! Hoje estamos com um convidado especial, todos são especiais, vocês sabem disso, né? Mas é hoje o Cadu que eu vou entrevistar, o Cadu da Mairesse Escritório de Arquitetura. É assim que fala, Cadu? Mairesse Arquitetura, meu sobrenome. Ai, olha só! Cadu, quero saber tudo de ti hoje. Inclusive, eu sei um segredo teu que um dia tu me contou sem querer. E hoje eu vou te pedir um segredo, e se tu não me contar esse, igual eu vou contar. Ah, então tu vai ter dois segredos ao contrário de todos os outros. Cadu, quem é Cadu? Cadu é um cara apaixonado, sempre muito apaixonado por arte, e por tudo que está ligado à arte. Então, a música, a parte da moda, tudo sempre fez sentido pra mim. Então, acho que foi uma coisa natural. E hoje, eu como arquiteto, acho que na minha vida pessoal, e por isso que eu digo que o Cadu é isso, eu realmente é uma pessoa que é apaixonada por viver, por arte, por arquitetura, e eu acho que é um pouco isso, né? Sou uma pessoa de relações duradouras, né? Então, família, amigos, vem de muito tempo. E eu acho que isso é um pouco da minha essência, assim, que eu trago pro meu trabalho. Eu vou colocar um pouquinho mais de pimentinha aí. Tudo isso que tu falou é verdade, porque eu te acompanho. E carros, esqueceu do carro. Esqueci do carro. É que os carros é um hobby que, através do meu trabalho, como a gente vai tendo um pouco mais de condições, a gente vai buscando. Mas esse, eu tô tentando até me controlar agora. Aí, um hobby que eu tenho bastante é a questão de tênis. Eu sou apaixonado por tênis. Então, eu tenho uma coleção de tênis. Eu não sabia. A pessoa apaixonada por jogar tênis e por tênis no pé. Tô falando do produto tênis. Ah! Produto tênis. Só pra brincar. E daí, também, volta um pouquinho lá na questão da moda que eu tava falando. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Sério, Cadu. Nossa, eu vi um monte de collab bacana agora de marcas famosas com tênis. Eu também tô, assim, enlouquecida. A gente tá diminuindo as idas pra viajar pra não gastar com tênis, na verdade. Essa é brincadeira. Sim, meu Deus. Olha, eu compreendo isso. Porque, nossa, tá demais. Tá demais. Que legal isso, Cadu. Eu nem te pedi um segredo e acredito que não seja esse. Mas eu nem sabia que tu era tão apaixonado por tênis. Que legal. Cadu, eu fico muito impressionada, assim, com o escritório de vocês. Vocês atendem o país inteiro e, realmente, chama muita atenção o tipo de arquitetura que vocês fazem. Assim, é notório. Nossa, como é que se consegue tudo isso, Cadu? Eu acho que o grande segredo da arquitetura, eu acho que faz muito parte da Mairesse, de maneira geral, assim, eu sempre tive uma veia criativa muito grande. E eu, através da criatividade, eu estudei muito pra ter repertório, digamos assim, pra trabalhar. Mas eu sempre fui um cara muito verdadeiro. Então, tanto que a minha casa da praia faz muito sentido pro que eu faço pros meus clientes, porque eu realmente acredito que o que eu tô fazendo pra eles é o que eu realmente acredito como sendo a essência da arquitetura. E aí, eu acho que o grande diferencial da Mairesse é que eu me sentia um pouco não preparado pra algumas outras questões do business da arquitetura. E, através de muitas pessoas ajudando, né? A gente conseguiu, nos últimos cinco anos, digamos assim, se desenvolver muito nas outras áreas que dão estofo pro escritório hoje poder atender. Então, eu consigo hoje estar realmente focado em atender muito bem os meus clientes e também na arquitetura que eu faço. Eu não preciso hoje ficar perdendo o meu tempo, digamos assim, com coisas que podem ser feitas por outras pessoas que têm mais talento que eu dentro do escritório. Isso é perfeito, Cadu, o que tu tá falando. Então, eu percebo isso e eu queria te dizer, essa questão da gestão, né? Vocês têm uma gestão muito diferenciada, né? Mas, pergunta, tem algum administrador dentro da empresa? Hoje, a Mairesse, ela cresceu a ponto de nós, mesmo tendo desenhado o crescimento da empresa, a gente não tinha essa visão tão ampla quanto a gente tem hoje. Então, hoje a Mairesse conta com... estamos indo pra 25 colaboradores, que é um número bem grande pra arquitetura. Com certeza. Sendo que a gente realmente dividiu a empresa em alguns setores bem específicos. Então, eu faço toda a parte de CEO, de coordenação do escritório geral, mas faço toda a coordenação da criação, né? Da parte criativa, da assinatura de arquitetura. E aí, tem pessoas que me ajudam nesse setor. Aí, o Claudio, meu sócio, ele faz toda a parte administrativa, né? Que faz a parte de gestão das pessoas que estão no dia a dia do escritório. As questões de desenvolvimento técnico, de aprovação na prefeitura. Coisas que realmente fazem parte do processo. E o Juliano, que é o nosso outro sócio, ele faz toda a parte de coordenação das obras. Que esse é um grande diferencial da MyLess também, que é fazer as obras, né? Pra algum... em alguns locais onde a gente tem essa viabilidade, da gente entregar realmente a casa pronta pro cliente. Entrega a chave? Entrega a chave. Ai, que sonho meu! Isso é uma questão que, juntamente com fornecedores, assim como vocês fazem parte dos nossos queridos fornecedores, a gente não consegue alcançar o objetivo e alcançar a qualidade que a gente busca se a gente não tiver todos esses setores super bem organizados. E, obviamente, os fornecedores fazem parte do escritório, porque a gente não poderia entregar uma qualidade que a gente quer se a gente não tiver fornecedores alinhados com o que a gente pensa. Meu Deus do céu! Gente, escutem o que essa pessoa tá falando. Olha, isso é música pros meus ouvidos. Eu sempre acreditei que ótimos arquitetos têm ótimos fornecedores parceiros que, tipo, estão alinhados com como o escritório pensa. Então, tu verbalizar isso pra mim, dizer que, nossa, a gente é forte também, porque existe pessoas na retaguarda, fornecedores fortes que nos acompanham, isso pra mim é música, música. A gente acredita, inclusive, André, que a gente tá no meio do caminho. A gente vê alguns outros arquitetos que estão num nível acima hoje, que são reconhecidos talvez como os melhores arquitetos do mundo, e alguns brasileiros, inclusive, em que a gente sabe que esses arquitetos, eles não abrem mão da especificação, inclusive, não é a cortina de linho cinza do tecido tal, não. É a cortina de linho cinza da Fine, entendeu? Eles querem que as casas realmente sejam executadas e sejam através dos fornecedores. Por que isso? Porque eles sabem que aquele fornecedor específico vai entregar o que ele precisa pro cliente dele. Então, isso é super, super importante. Perfeito. E indo um pouquinho mais além da gestão, uma questão que foge muito, pelo menos, do que a gente imagina que os escritórios de arquitetura são normalmente, a gente tem hoje vários setores que a gente julga super importantes, muito fortes dentro do escritório. Então, a parte do financeiro que faz toda a parte de gestão financeira dos clientes, tanto na parte de projeto, quanto na parte de obra, isso é muito importante que a gente tenha realmente isso bem definido. A gente tem uma gerente geral, né, que faz toda a parte de coordenação de pauta, coordena RH, a gente, por estar sempre crescendo, a gente está sempre contratando pessoas e é bem importante que a gente tenha isso. Toda a parte de marketing também está interna ao escritório. Então, a gente não terceiriza praticamente quase nada. A parte de maquetes eletrônicas que representa muito a imagem que o cliente enxerga da gente através dos nossos projetos também é toda feita interna. A gente não terceiriza praticamente nada hoje. Nossa, eu fico impressionada com essas maquetes eletrônicas e a questão do marketing também. Eu que acompanho por ser fornecedora de vocês há muitos anos no escritório e percebo a quantidade de seguidores que, nossa, assim foi um boom, né? Então, justamente isso justifica por ter esse trabalho internamente no escritório. Sem dúvida. E aí, uma questão que eu sei que eu tenho as minhas qualidades e a minha esposa que faz a parte de gestão de marketing, ela faz isso muito bem. Ela sempre falou muito que gerar conteúdo, a gente não usa as nossas redes sociais ou o nosso marketing simplesmente para mostrar projeto e vender. A gente está realmente mostrando a arquitetura. Então, quando a gente gera conteúdo, fala sobre coisas que geram valor para as pessoas que nem vão nos contratar para ser nossos clientes, acaba que isso gera uma comunidade, né? E acaba trazendo esses seguidores. Eu não tenho certeza disso, mas eu acredito que a gente hoje seja o escritório de arquitetura no Rio Grande do Sul que tenha mais seguidores e é realmente seguidores através de sinergia com o que a gente faz. Isso é muito legal, assim. Muito, muito. Eu queria te falar que eu adoro, eu já peguei muitos livros bons que a Shana, que é a esposa do Cadu, que ela é muito adorável. Sigam ela. Ela vai falar de tudo. Vai falar de sapato, de calça e de culinária e de livros e de gestão. Adoro. Ela faz uma mistura, assim, e, nossa, é conteúdo ótimo. Mas é isso que eu estou dizendo. Ela é uma das pessoas que fez eu me dar conta de que, quando tu está trabalhando com arquitetura, jogando num nível alto em termos de qualidade de arquitetura, tu precisa ter todo o pacote, tu precisa saber te comportar muito bem. É importante o teu carro estar limpo, tu te vestir bem, tu ter bons fornecedores, tu ter boas maquetes eletrônicas. Tudo tu tem que ser bom. Não adianta tu ser bom só no teu talento arquitetônico. Perfeito. Isso eu acho que vale para todas as empresas, de maneira geral. Mas a gente vê que muito do nosso resultado, e se tu for pegar assim, a gente hoje trabalha num nicho de alto padrão, né? Os clientes de alto padrão, eles têm esse perfil de viajar, de consumir moda, de consumir carros, de consumir bons restaurantes. Então, quando tu faz isso de forma não intencional, que é o que a gente faz, que a gente ama viajar, a gente ama bons restaurantes, a gente gosta de se vestir bem, quando isso faz sentido para nós e o cliente se enxerga, enxerga isso como uma coisa natural para nós, ele acaba também tendo um relacionamento muito mais verdadeiro, entendeu? Cadu, Cadu, é impressionante, eu estou amando. Eu vou usar essa entrevista aqui para dar aula aqui na nossa empresa para jovens arquitetos. Essa questão do alto padrão é um problema, às vezes, porque eu vejo, ah, eu quero atender para o alto padrão, ah, eu só faço caso de alto padrão, gente, estou falando de experiência minha, tá? Aí tu vai lá, o cara vai botar uma cortina melhor, ah, é caro, ah, esse piso tudo. Quando vê, é alto padrão daqui para lá e aí não acontece, não é real. Então, quando eu sei que é real, porque eu trabalho com vocês e sei que o que vocês entregam é alto padrão, nossa, eu fico muito feliz. Cadu, é impressionante. Vocês respiram isso, acreditam nisso, veem sentido nisso e dá match com o cliente, porque é isso que é isso. E a gente trabalha, a gente sempre fala que o alto padrão, ele, claro, não existe mágica, né? O cliente que quer comprar uma marca de luxo, ele vai pagar caro por isso e ele vai ter os benefícios desse investimento. Na arquitetura não é diferente, né? Mas a gente acredita que antes de chegar lá na especificação do alto padrão, da cortina que custa caro, a arquitetura tem que se sustentar sozinha. E aí, quando tu tem o cliente que tem o poder aquisitivo, se ele enxergar aqueles produtos como fazendo sentido para ele, como faz para a maioria dos nossos clientes, ele vai se sentir muito confortável em fazer os investimentos. E aí, o que parecia ser muito caro, começa a ser uma questão quase que obrigatória. A gente sempre brinca, né? O gosto não retrocede. Então, o cliente que já teve uma experiência de andar num carro premium ou de fazer uma viagem de luxo, na próxima ele não vai querer ir para um lugar mais simples, ele vai querer continuar usando aquilo. Na casa é muito mais ainda. Então, a gente já tem muitos clientes que estão fazendo a primeira casa, mas a gente tem muitos clientes que já fizeram várias casas ao longo do processo. Então, eles realmente entendem quando a gente diz, olha, precisa aqui contratar essa empresa para fazer tal coisa porque isso vai gerar tal benefício para ti. Ele entende que aquilo é verdade e por isso faz sentido para ele fazer um investimento. Não, é perfeito, assim, Cadu, e tu com muita clareza, assim, tu colocou bem como é, assim, adorei, assim, de uma maneira simples, né? E, Cadu, eu preciso te perguntar, então, sobre aquele segredo, que eu acho que é dois segredos, mas talvez seja um só. Qual é o teu segredo? Mas eu acho que vai ter uma coisa pessoal aí, né, Cadu? Não sei qual o segredo que tu tá esperando que eu conte, na verdade, até tô com medo pra te falar a verdade. Ai, 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 vou falar, vou falar. Mas eu te digo assim, eu não sei se eu sou uma pessoa de muitos segredos, né, mas eu acho que uma coisa que não é segredo, mas que realmente faz muito sentido pra mim é a questão de família e de bichos. Eu sou apaixonado por bichos. Esse é um segredo forte. Tá, gente, isso aqui não valeu. Esse segredo não valeu, porque eu acompanho eles nas redes e os cachorrinhos deles são lindos e eles aparecem toda hora. Não é segredo, Cadu. Próximo. Mas aí tu me coloca numa situação difícil, como é que eu vou... Vou te ajudar, vou te ajudar. Pessoal, vocês imaginam que um dia eu tomando um espumante com o Cadu no rooftop e ele me larga essa. André, eu já fui dono de um restaurante. Ah, pois é. E eu acho que ele não conta isso pra todo mundo, eu acho que ele contou porque ele tava tomando espumante e já tinha lá pelos seus dois, três copos, já tava com a língua solta. Cadu, me conta um pouco dessa experiência. O que que acontece? Eu acho que uma característica, que talvez seja até um segredo mesmo, eu sou um autodidata por natureza. Então eu aprendi a ser músico sozinho. Muito das coisas... Músico? Músico. Eu sou baterista. Sério? Mas hoje não só por hobby, né? Obviamente. Mas eu digo assim, outras coisas até voltadas pra arquitetura, por exemplo, eu me desenvolvi muito na parte lá no início da carreira, com a parte de maquetes eletrônicas, muito aprendendo sozinho, sentando, estudando. O meu pouco inglês que eu falo, aprendi sozinho. Então tudo que pra mim faz sentido na vida, eu acabo me desenvolvendo bem nessas áreas e acho que a culinária veio bem assim. Eu sempre me enxerguei desde muito pequeno. A minha mãe disse que eu com quatro anos de idade eu fazia ovo frito, por exemplo. Ai, que amor! Então são coisas que são verdade. Fazia um bom ovo frito? Bom ovo frito, com certeza. Eu sou o gestor do ovo lá em casa, como se diz. O gestor do ovo frito. Mas o que que acontece? Quando eu já estava ali com meus vinte e poucos anos, trinta e poucos anos, a nossa casa, isso a Xana já fazia parte da minha vida, a gente tá junto há dezesseis anos, a nossa casa era o QG de todos os amigos. Então eu era sempre o cozinheiro dos amigos, né? Até que um dia, por algum motivo, um dos meus amigos disse assim, cara, tu tinha que abrir um restaurante. E se um dia tu quiser abrir um restaurante, eu vou ser teu sócio. E aí, através disso, em algum momento da vida, a gente achou que a gente deveria ter num restaurante. E eu era chefe, eu tava lá no dia a dia do negócio mesmo, fazendo gestão, mas também cozinhando, fazendo. Que legal! Isso foi uma questão que foi uma... Antes da arquitetura, Cadu? Não, já arquiteto, já com carreira, tudo em andamento, mas eu acho que a gente sempre diz que as coisas acontecem por propósito, né? Certo. Ter um restaurante e sentir aquela experiência, foi uma experiência muito puxada em termos de muito trabalho, era muito difícil, né? Me fez também voltar os meus olhos de volta pra arquitetura, me reciclar pra, a partir dali, tomar algumas decisões que foram muito importantes. Por exemplo, a nossa mudança de Porto Alegre pra Gramado foi muito em cima quando a gente resolveu não ter mais o restaurante. O que a gente vai fazer? Porque eu não preciso estar mais aqui em Porto Alegre, eu posso estar em qualquer lugar do mundo pra trabalhar. Hoje, a grande verdade é essa, né? As profissões estão se reinventando. Então, o fechamento do restaurante, isso acabou nos levando a um outro patamar, digamos, psicológico até pra tomar a decisão, por exemplo, de mudar de cidade. Olha só! E aí, isso foi super positivo pra nós, talvez a grande mudança da vida foi porque a gente, indo pra Gramado, a gente acabou encontrando uma paz de vida, digamos assim, que a gente não tinha em Porto Alegre e nos acabou nos dando tranquilidade pra realmente focar em ser arquiteto e criar um escritório, porque eu já vinha, né, de um outro escritório com mais de 10 anos de atuação e a Mairesse, ela veio fazer a mesma coisa do que eu fazia no outro escritório, só que com uma outra visão, uma visão muito mais com gestão incluída, com questão de realmente de dedicação do cliente do primeiro ao último minuto, coisas que a gente tentava no outro escritório fazer, mas nunca tinha conseguido 100%, né? Então eu acho que tudo faz parte, e a culinária, né, que é um segredo, pra quem convive pra gente não é segredo, na verdade, porque eles gostam muito da minha comida. É que na verdade, quando você tá comendo, quem cozinha é o Gilberto, então pra mim é... Exatamente! Mas é... Mas se vocês forem nos visitar lá, vocês vão comer a minha comida, pode ser sempre bem isso! Opa! Opa! Adoro ovo! É, não, mas a gente pode elaborar um pouquinho, né, tipo de ovo. Tá bom, então. Ovo com pimenta. Até pra não passar vergonha, né, porque o Gilberto, né, a gente... O Gilberto se puxa. É, se puxa muito. Cadu, foi assim um imenso prazer falar contigo. Em poucas palavras, tu resumiu o que eu penso, assim, ó, de tudo, mercado de luxo, de como fazer um escritório realmente com essa cara. Olha, assim, ó, foi muito, muito bom pra mim também. Acredito que as pessoas que estão nos ouvindo também. Muito obrigada, de coração, muito obrigada! Eu que agradeço, eu sempre falo que a gente tem alguns fornecedores que fazem parte, realmente, né, do dia a dia da Mairesse, e vocês aqui são realmente, através de uma cliente queridíssima, né, a gente acabou conhecendo vocês, né, e desde então a gente tem sempre indicado e a gente vai continuar, porque eu realmente acredito nisso, né, a gente precisa ter essas pessoas que tenham uma mentalidade boa como a gente, o que a gente acredita que seja uma mentalidade para os nossos clientes, e que possam realmente entregar coisas do nível que eles merecem. Ai, Cadu, muito obrigada! Eu que agradeço pela oportunidade! Show! Tchau! Tchau! Tchau.